Oh, minha vaqueira ama ver a chuva Mais um sucesso do vaqueiro Rony Freitas O agito da pisada Já acordo cedo com café na mesa E uma linda beleza bem na minha frente Minha morena bela, esse jeitinho dela Me fez ser um homem totalmente diferente Não sei o que seria aqui desse vaqueiro Sem essa princesa pra me acalmar Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse essa morena pra me amar Oh, pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu do céu A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir Oh, pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu do céu A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir Já acordo cedo com café na mesa E uma linda beleza bem na minha frente Minha morena bela, esse jeitinho dela Me fez ser um homem totalmente diferente Não sei o que seria aqui desse vaqueiro Sem essa princesa pra me acalmar Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse essa morena pra me amar Oh, pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu do céu A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir Oh, pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu do céu A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir A lua ou as estrelas, o que preferir O importante é eu ver você sorrir O importante é eu ver você sorrir